Fala galera, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor-chefe do Drops de Jogos. Fiz uma entrevista muito importante com a minha parceira de produção de conteúdo, a Monique Alves do Resident Evil Database, a maior comunidade de Resident Evil do Brasil. E ela me disse, gente, não faço só conteúdo de Resident Evil. Esse é um corte do programa Drops Debate, pedi para vocês aqui curtirem o vídeo e compartilharem em suas redes sociais, virem membros também do canal do Drops de Jogos para vocês ganharem um curso de produção de conteúdo em que eu falo um pouco das minhas experiências, gente. Vamos ver juntos. Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um Drops Debate, seu programa de debates, resenha do programa Coringa do Drops de Jogos. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor-chefe aqui do Drops de Jogos, e hoje a gente vai receber a grande Monique Alves do Resident Evil Database. Dá um oi aqui para o Iapia, hein? Eita, Moni aqui também, Moni é da casa, ela contribui bastante no nosso programa na Rádio Geek, o News Games, que acontece às terças-feiras, às nove e meia. E hoje a gente recebe ela aqui no Drops Debate, que é mais tranquilo para ela gravar as lives com a gente. Deixa eu já dar boas-vindas, sem mais delongas. Tudo bem, Monique? Como é que você está? Bem-vinda de volta. Como é que você está? Estou bem. E você, Pedro? Como é que você está? Só assim para a gente conversar, né? A gente só fala de trabalho, é só trocando figurinhas de trabalho. Mas assim, sentar para conversar nunca dá tempo. Nunca dá tempo e é uma coisa muito louca, né? Porque a gente trabalha com vídeos dois e aí é lives atrás de lives. A gente está até falando como é que a gente aproveita para fazer uns cortes aí, aproveitar todo o conteúdo. E, Monique, eu queria começar perguntando, porque uma vez eu estava com a Michelle aqui em casa e ela falou, cara, a Monique está fazendo uns TikToks muito loucos. O que aconteceu que você colocou até conteúdo de novela junto com Resident Evil? Ah, sei lá. Ultimamente, eu estou meio coringando. Eu acho que essa é a resposta, no fim das contas. Eu estou meio coringando. Você mudou o estúdio também, né? Mudei, mudei. Estou com o estúdio novo. Acabou que não deu tempo nem de acender a luz aqui. Mas vai sim. A gente está com o estúdio novo. Ainda tem algumas coisinhas para ajustar. Mas eu acho que, basicamente, o esqueleto dele já está meio pronto. Tem uns quadros para pendurar ali, mas tudo. Mas esse negócio de novela... É que eu estou coringando. Daí eu tenho uma ideia louca. Eu vou lá e faço. Eu não estou me apegando muito ao algoritmo ultimamente, não. Eu estou fazendo o que eu tenho vontade. Se der bom, ótimo. Se não der, paciência. Eu acho que você sempre vai atrair alguém que vai gostar. Então, é isso que está valendo, sabe? Mas é uma coisa... Essa coisa do algoritmo, né? Que você falou. A gente estuda e estuda. E, na verdade, essas empresas não explicam nada para a gente, né? Cara, a gente está à mercê. Você tem esse público bastante fidelizado. Você estava falando até para o pessoal, né? Mas por que você não faz outro tipo de conteúdo? Como se fosse simples, né? Eu sou testemunha de quando você quis mudar o canal radicalmente. Você lembra, né? A gente teve... Eu tive o Horror Database que ainda existe dentro do site. Ah, existe? Eu tenho o site. É, ele é uma sessão do site, mas ele não é um site independente. Ele não é nada. Então, às vezes, quando eu quero falar, por exemplo, vai ter um evento focado em Silent Hill. Vou lá e cubro. E coloco lá. Coloco como um artigo lá dentro, sabe? Então, é uma forma que eu tenho. Mas, ó, se eu estou... Ninguém reparou. Se reparou, ninguém falou. Eu mudei o nome do meu site. Do meu canal. Uhum. Você reparou? Eu reparei. Eu só estou vendo porque o seu céu tinha pensado aqui. Que era... Como é que é? Moni R.E. Atavaze. Então, eu já diminuí um pouco. Por quê? Porque isso tira um pouco desse peso de falar só de Resident Evil. Eu quero, às vezes, fazer coisas sobre criação de conteúdo também. Vlog e tudo mais. Então, eu acho que eu já dou uma quebrada. E posso... A gente já está jogando outras coisas. Eu sempre que posso, jogo no Silent Hill. Jogo... Quero jogar outras coisas também, sabe? Mas eu sempre joguei outras coisas. Assim, ainda mais quando a gente estava na Twitch. Na Twitch, eu joguei muita coisa. E, às vezes, fazia resenha, por exemplo, de um jogo chamado Tormented Souls. Por exemplo, que é um indie, que é inspirado em Resident Evil. Ele é câmera fixa. Então, ele tem muita homenagem a Resident Evil. Aí, eu vou lá. Fiz um vídeo falando sobre ele. Eu joguei o Fobia. Eu entrevistei os caras do Fobia, por exemplo. Coloquei lá também. Então, eu tiro um pouco dessa obrigação, né? De só falar de Resident Evil. E o Resident Evil Database continua existindo como um site. É o grande hub. Na verdade, o canal, ele é parte do site. O site veio primeiro. Não é o contrário. Não, e essa coisa de você jogar o que gosta. Os caras do Fobia, eu lembro. Eles agradeceram muitíssimo. Você deu um impulso. Aliás, é um dos jogos brasileiros que acho que teve melhor discussão entre os youtubers. Teve você, teve o Max. Teve um monte de gente bacana divulgando. E é uma coisa, né? Assim, o próprio Dross, assim, é engraçado, né? Eu vou colocar um pouco o meu exemplo. Porque eu nunca tive um canal de YouTube grande. Mas o Drop, ele é muito visto, né? O site dos jogos índios brasileiros. E a gente recebe muito material. Acho que todos os lançamentos índios eu recebo praticamente. Mas, às vezes, eu quero jogar, sei lá, Call of Duty. Tipo, ué, eu vou jogar Call of Duty. Eu vou falar de grande indústria. Eu vou falar de coisas grandes, às vezes. E, às vezes, eu estou... Tem vezes que eu passo dois, três meses num dia só. É isso. O pessoal entende que a produção de conteúdo, ela gira. Tem um grande fator limite da produção de conteúdo, gente. O dia tem 24 horas. Não tem 48, não tem 72 horas. Você só consegue fazer ali. Tem... Eu recebo, assim, só de videogame, eu acho que eu devo receber uns 100, 160 e-mails por dia. Querido. Eu não consigo responder todos. Então, você tem que escolher. O que você vai fazer. Né, Monique? Você faz a mesma coisa. É, eu estava dando like agora aqui, tá, gente? Inclusive, ela apareceu na minha tela aqui. Deem likes. Aí eu fui lá, deixou meu like. Eu estava escutando você falar. Mas é isso. O problema é que... É exatamente isso também. A gente tem um tempo, que é uma questão bem... Bem limitante. E é aquilo. Você... Ou você vai fazer algo muito elaborado, ou você vai fazer vídeo diário. As duas coisas não dá, por exemplo. Ou você vai focar em notícia, ou você vai focar em documentário, por exemplo. As duas coisas não dá. Para você poder fazer isso, você tem que ter uma equipe grande. Você tem que ter vários apresentadores, por exemplo. Canais grandes conseguem. Mas um canal que sou só eu, canal que é só o Pedro, fica muito mais difícil, sabe? Para a gente conseguir fazer tudo que a gente tem vontade de fazer. Então, agora, eu estou numa fase de... Estou fazendo o que eu tenho vontade. Estou fazendo o que eu gosto. Se aparecer alguém que gosta da mesma coisa e se identificar, ótimo. Se não, paciência. Porque não se pode fazer tudo. E assim, quem faz tudo também não faz nada, no fim das contas, né, Pedro? Vamos concordar que eu gosto de fazer parte de um nicho porque eu acho que hoje em dia, principalmente, as pessoas vão atrás de nichos. Hoje, quando você fala de muita coisa, você acaba não atingindo ninguém. você está com um monte de flecha passiva. Elas vão cair tudo no chão, assim, não vai atingir ninguém. É, você vai bombar eventualmente com algum viral e tal. E é bem assim, eu trabalhei, gente, não estou nem falando do trabalho de política, em pôr de notícias. Eu tive notícia que eu fiz, vou até revelar um segredo para vocês. Eu fiz notícia sobre BBB. Eu tive uma notinha do BBB que teve trilhões de acessos. Só que assim, é um assunto que eu poderia me especializar, talvez eu estivesse em uma situação melhor que política. Mas sei lá, cara, não me pega, entendeu? Não é um assunto que não... Agora, falando como negócio, pô, tem gente que faz fortuna, tem gente que constrói equipe só cobrindo reality show. E a Monique sabe, ela deve acompanhar os reality show tudo no Twitter, nem eu que eu vejo, Léo. É, eu só vejo pelo Twitter. Já desisti. Não dá, é muita coisa para acompanhar. E esses negócios de reality show, você tem que... Meio que você tem que acabar acompanhando o dia inteiro. Porque senão você já perde alguma coisa. Então, aí eu já fiquei meio sem paciência, assim. Já faz uns dois anos que eu não vejo nada. Eu vi o último do... Ai, meu Deus do céu! Do carinha lá da Mayra Card, o ex dela. Arthur, do Arthur. O Arthur? É, foi o último que eu vi. É, o pãozinho, é. Só que eu assistia, sabe por onde? Pela Web TV Brasileira. Eu acompanhava por lá. Web TV Brasileira, canal da família brasileira. Minha mãe me liga. Você viu o que a Web TV fez essa semana? Faz burrinho, Pedro! O... 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 O Léo Dias, né? Que o Léo... O que eu faço? Ai, meu Deus do céu! Eu tô ligado no bagulho de celebridade. Eu falei, tem uma nota de BBB meu. Você tem... Sem cavucada, não vou falar qual que é a nota que tá na internet. Vocês vão achar, mas tem 3 milhões de excessos nela. É uma loucura, é isso? Já... Já vi. A galera que cobre futebol. Também tem os níveis lá dos caras. Tem tudo, assim. Cada um é... E a Monique, eu acho que ela chegou... A gente tava vendo as tretas, né, Monique? Você chegou num lugar, assim, que... Você chegou no teto do seu lixo, né? Você já foi retweetada por oficial do Resident Evil, né? Já. É, eles me seguem, né? Eles me seguem. E eu acho que, assim, não é nem a questão de chegar no teto. Tem muito conteúdo que eu gostaria de fazer. Mas eu tava... Esses dias eu até desabafei no Twitter. Pior lugar pra desabafar. Por quê? Por que eu fui ter essa brilhante ideia? Eu falo, cara. É tipo assim, umas decisões que... Tipo, por quê, sabe? Podia abrir uma live. Podia abrir uma live restrita no Instagram. Não, não vou falar no... Eu podia gravar o áudio pra mim mesma. No WhatsApp. Eu podia deixar pra fazer isso na terapia, mas não. Então, eu fui ter a brilhante ideia de fazer isso no Twitter. Mas é que, assim, eu cheguei num ponto, Pedro, que eu... Eu entendi o que acontece com o meu conteúdo. Por que é que ele é flopado? E aí, eu cheguei na seguinte conclusão. Vamos ver se você entende. Vamos. É, quando alguém fala de Resident Evil, quando qualquer pessoa fala, aparece um meme, uma notícia, as pessoas imediatamente vão lembrar de mim. Então, elas... Ai, nossa, eu lembrei da Moni, né? Porque, poxa, Moni, lembrei de você. Ó, quando tem um meme, uma piada de Resident Evil, eu recebo umas 500 vezes, Pedro. Nas duas primeiras, eu tô rindo. Nas 498 e 5, eu já tô assim, gente, pelo amor de Deus, já me leva. Ai, me leva, Deus, porque eu não aguento mais, sabe? Imagina, 498 mensagens, depois você, tipo, de novo isso, de novo essa merda, de novo isso, de novo isso, de novo isso, de novo isso. Mas, eu sou muito grata pelas pessoas lembrarem de mim, pelo amor de Deus, não é isso. Que bom, que bom que as pessoas associam Resident Evil a mim. Só que tem um problema. Elas não querem saber o que que eu penso a respeito, tipo, elas não consomem o meu conteúdo, elas querem resposta rápida. Então, por exemplo, se o João, isso aqui procede, aí eu falo, não, mas eu tenho um vídeo sobre isso. Eu só quero saber se procede. Eu não quero ver teu vídeo. Eu só quero saber se procede ou não, como se fosse um saque. Um negócio meio saque, né? É. Aí eu pego e mando, já tenho um vídeo sobre isso. Já tenho um vídeo sobre isso. Mas a pessoa não vai ver. Porque ela quer a resposta ali, na hora, entendeu? Achando que eu sou a capa, vou dar a resposta na hora pra ela. E aí, quando eu faço um conteúdo, é muito, mas é raro, raríssimo. E não é o é raro, mas acontece sempre. É o raro de... é raro e acontece nunca. Que é viralizar um conteúdo meu. Porque as pessoas, elas só lembram de mim quando tem Resident Evil, mas elas não consomem e não viralizam o meu conteúdo. Elas não passam pra frente o meu conteúdo. Elas passam pra frente o conteúdo do outro, pra mim. Mas o meu, não. E aí, quando você chega nessa conclusão e você fala assim, tá, o que eu vou fazer agora? Nem minha câmera quer focar. Tá, mas o que eu vou fazer agora? Aí você fica assim, cara, não sei. Ou eu paro, ou eu vou fazer outra coisa. E as pessoas vão estranhar, porque eu já estou muito vinculada à Resident Evil e a jogos de terror. E a minha câmera, ela realmente não quer focar. Ou... é, vem minha filha. Aê, caramba. Isso, fica aí. É, isso aí. Ou então eu continuo assim. Continuar assim é aquilo. Eu tava até comentando, comento muito com meu marido sobre isso, né? Que a minha vida financeira é a mesma há uns seis anos. Sim. Eu não ganho... A minha tem um sério problema. Às vezes ela tem picos legais e às vezes ela tem depressões absurdas. Eu não sou produtor de conteúdo per se, eu sou jornalista. Mas assim, é a mesma coisa. Mas de uma certa forma, eu sigo tendências também. E aí é uma merda, porque tem meses que é lindo. E lindo no mau sentido, que às vezes pode ser uma notícia terrível. E meses que são uma merda, porque não tá acontecendo nada, né? E aí E aí